Tudo que está escrito aqui, é para você, é para mim, é para todos nós, é para quem crê, para quem quer, para aqueles que tem sede e fome de justiça. Quando o homem ouve a palavra de Deus e pratica essa palavra, e obedece essa palavra, que não é impossível, obviamente a pessoa para obedecer essa palavra, tem que negar a sua própria palavra, seu próprio desejo, seu próprio coração. Mas quando a pessoa ouve essa palavra e põe fé nela, Deus é obrigado a responder a essa criatura. Porque a própria palavra garante se confirmar, se confirmar na vida daquela pessoa. E quem nos dá fé na palavra, é o Espírito Santo. A palavra é o Espírito Santo, que em nome de Jesus, se cumpre na vida daquele que crê, quer dizer, daquele que se lança, que mergulha, sem ficar na dependência ou esperança de terceiro. Você fica na expectativa de Deus. Claro, a coisa não acontece assim, eu creio agora e agora acontece o milagre. Não é assim, pode até acontecer. Mas quem crê, espera, quem crê, aguarda, quem crê, mantém-se firme naquilo que está escrito. Que foi o que aconteceu com Jesus. O que aconteceu com Jesus. Jesus, logo depois que ele foi batizado, nas águas e com o Espírito Santo, o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo, o levou para o deserto, para ser tentado. Por quê? Por quê que o Espírito Santo, levou Jesus para ser tentado? Porque Jesus, é o nosso referencial. Tudo que ele, falou, fez, vivenciou, ensinou, nós temos que seguir. Se fizermos isso, então nós estaremos alicerçados na fé inteligente, na pessoa do próprio Deus. Então Jesus teve que ser levado no deserto, passar pelo que passou, ser provado pelo que foi provado, para que deixasse para nós um legado, um exemplo, de que nós iríamos passar neste mundo. Foi por isso. Por isso Jesus foi levado para o deserto. Então quando ele chegou no deserto, Jesus sabia que ia ser tentado, que ia ser, ele ia confrontar o diabo. O que que ele fez? Ele entrou num jejum. E ficou um dia, dois dias, três dias, quatro dias. O diabo não o atacou logo de início. O diabo esperou Jesus ficar em jejum quarenta dias de comida. Com certeza ele devia beber. Porque senão o corpo não resistiria. Mas ele ficou sem comer quarenta dias. No auge, nos limites da sua fome. Aí sim, quando o diabo viu que ele estava fisicamente debilitado, fraco. Imagine ficar quarenta dias sem comer. E no deserto. Um dia, dois dias sem comer, já é bravo, é ou não é pessoal? Ele ficou quarenta dias. Então naquele momento que ele ficou, que ele estava debilitado. Aí o diabo apareceu. E apareceu, diz o texto sagrado, no versículo, aqui, que o diabo, chegando-se a ele, versículo 3. E chegando-se a ele, o tentador, que é o diabo, disse. Se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. E isso acontece com a gente. Isso deve acontecer com você. Que crê em Jesus. Quantas vezes nós somos açoitados pelos próprios entes queridos, parentes, amigos. Ué, você não é de Deus? Como é que está com esse problema aí agora? Não é assim? Sim ou não pessoal? Eles nos afrontam com, por causa da nossa fé. E foi o que ele, que aconteceu com Jesus. Foi afrontado. E então, o diabo disse, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus podia fazer isso? Podia. Jesus tinha autoridade para transformar as pedras em pães. Mas se ele transformasse as pedras em pães, o que que iria acontecer? Ele iria aceitar, ou teria aceitado a sugestão do diabo. Quando ele aceitasse a sugestão do diabo, então ele deixava de estar submisso ao pai, para se submeter ao diabo. Ele teria perdido. Nós não estaríamos aqui se isso acontecesse. Entendeu? Sim ou não? Porque você, eu, cada um de nós, está sujeito a uma palavra, a uma voz. Se você ouve a voz do vizinho, do amigo, do conhecido, das pessoas, são vozes das pessoas. A voz do mundo, a voz da internet, é a voz do mundo. Você se inclina perante essa voz. E aí está a razão da depressão, do problema da insônia, do nervosismo, do medo, da ansiedade. Porque absorve os pensamentos do mundo. Então, a pessoa fica fraca. Mas, se você absorve os pensamentos de Deus, você se inclina perante Deus. Então, você está servindo a Deus, com a sua vida. E das duas, uma. Ou você serve a Deus, ou você serve a este mundo, ou ao diabo. O mundo representa o diabo. Das duas, uma. Entendeu? Está entendendo? Então, você vê que a fé, é uma questão de usar a razão, a inteligência. Não é nada emocional, sentimental. Não. É fé racional. Você pensa. Jesus poderia ter feito, transformado as pedras em pães. Mas, não o fez, porque se ele o fizesse, ele estaria se inclinando. Perante o diabo. Era isso que o diabo queria. Então, Jesus, como se defendeu? Ele se defendeu assim. Ele, porém, respondendo, disse. Está escrito. Nem só de pão viverá o homem. Mas, viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso é um fato. A palavra. Que sai da boca de Deus. Jesus citou o texto lá do Velho Testamento. Nem só de pão viverá o homem. Mas, de toda a palavra. Jesus confrontou Satanás. Aquela situação, não transformando as pedras em pães e falando, citando, mencionando a palavra de Deus. Olha só. O diabo não se deu por vencido, claro. E, em seguida, olha só pessoal. O diabo transportou Jesus à Cidade Santa. Não me pergunte como aconteceu isso. Eu só sei que o diabo pegou Jesus e o levou até a Cidade Santa. Ao pináculo do templo. E o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, novamente, usando o se. Se. Começa a dúvida. Se. Quantas vezes vocês, ou nós ouvimos essa palavra. Se isso, se isso, se aquilo, se aquilo outro. Aqui ele diz, se tu és filho de Deus, lança-te de aqui abaixo. Porque está escrito, olha o diabo usando também a palavra de Deus. O diabo usa a palavra de Deus. Porque está escrito, que aos seus anjos dará ordens a teu respeito. E tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. E então Jesus respondeu. Também está escrito. Veja que Jesus não usou o seu poder. Sua autoridade, sua unção. Para mostrar para o diabo que ele tinha poder. Se ele fizesse isso. Aparentemente, ele venceria, ou seria, como é que se diz? Honrado. Ele se sentiria honrado. Mas Jesus não estava preocupado com a sua honra. Jesus estava preocupado em ouvir a voz de Deus. E às vezes, por causa de você não querer expor-se. Você quer se defender. Já que você vai se defender, você perde. Já perdeu. Já perdeu. E é isso que o diabo quer. O diabo quer isso. Que a gente se defenda. Não, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. A gente costuma ouvir pessoas falarem. Olha, os cães ladram. E a caravana passa. Sim ou não? Sim ou não? Quando a gente vive pela fé, às vezes a gente se faz de surdo, para não se indispor, ou não se aborrecer, ou perder a batalha. Mas Jesus disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Veja que Jesus usou a palavra, o diabo também usou a palavra para tentá-lo. Corrompida, mas usou a palavra. Novamente, ele tentou Jesus, e Jesus com a palavra, ele tentou Jesus com a palavra, e Jesus respondeu, o quê? Na palavra. Quer dizer, Jesus sempre usou da palavra, para se defender. Ele não usou das suas próprias palavras, mas da palavra de Deus, do que está escrito. Veja que aqui, é uma briga do que está escrito. Você perde muitas batalhas, por causa de você apelar para o que a ciência fala, a ciência diz. E esquece, o que diz o Senhor. Essa é a realidade. O problema é que as pessoas não têm fé. Não, elas têm fé, mas é que a palavra da ciência, parece mais forte do que a palavra de Deus. E por isso a pessoa perde. Se o médico chega para você, olha, de acordo com os exames, você só tem um mês de vida. Na hora, você absorve aquele pensamento, aquela palavra, e entra em depressão. Então você começa a morrer naquele momento. Porque você creu naquela palavra. Você tinha até razão para crer, porque está lá nos exames. Só que, se você tem fé na palavra de Deus, você deve pensar consigo. Eu não creio, eu não aceito isso. Nós temos testemunhos aí, maravilhosos, que a pessoa diz, eu não aceito isso. Dentro dela, ela resistiu, aquela palavra da ciência. Ela resistiu, porque ela se apoiou na palavra de Deus. Esse é o segredo da fé. Se você apoia a sua vida na palavra de Deus, você vence. Se você apoia a sua fé na que as pessoas dizem, você está perdido. E eu lembro daqueles, dos anos 90, que foram os anos de martírio, de dor, de sofrimento, do inferno. Foram os anos que eu queria, eu preferia ser um cachorro, um vadio cachorro, ou um cachorro vadio, do que ser eu, por conta da situação. E eu não assistia televisão, eu não assistia absolutamente nada que vinha de fora, para não me intoxicar das notícias desgraçadas que saíam ao nosso respeito. Você sabe, você sabe. Fulano diz isso, oh, o delegado foi na casa do bispo Macedo. Sim ou não? Ah, oh, o bispo Macedo foi pego nisso, 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 daquilo. Sim ou não? E só notícias. E vinha também os amigos de Jó, quer dizer, a gente também tem amigos de Jó. Aqueles que são amigos, mas... Vem, oh, você não sabe o que aconteceu. Em vez de ficar calado, mas aconteceu isso e isso, só para bater. Só palavra, 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 que às vezes a pessoa chega, pega o revólver, dá um tiro na cabeça. Porque vê que não tem mais solução, por causa da embriaguez da palavra desse mundo, do diabo. O diabo usa as pessoas. O mal é espírito, você sabia? Assim como Deus é o bem e é espírito, o mal, que é o mal, é espírito também. E a guerra que nós travamos é entre o bem e o mal. Se você está do lado do bem, você tem que crer na palavra do bem. Se você está do lado do mal, nem preciso falar, você já está um derrotado, porque o mal domina a sua mente. E este mal desgraçado, que faz as pessoas se matarem. Que fica falando no ouvido dela, acaba logo com a sua vida, você vai descansar, descansar uma ova. Aí que vai começar a sofrer. Então a pessoa fica embriagada com aquela palavra do mal. E ela fica fracassada, ela já perdeu a batalha. Por quê? Porque ela aceitou, ela concebeu, ela ficou já grávida do mal. Mas quando você se, ou toma conhecimento, se embriaga da palavra de Deus, você é forte. Porque você pensa como o bem, você pensa como Deus. E Deus honra aqueles que honram a sua palavra. É impossível, Deus não honrar a palavra dEle, na vida de quem quer que seja. Não importa ser católico, espírita, evangélico, macumbeiro, seja lá o que for, bandido, mocinho, seja lá o que for. Todos os que creem na palavra dEle, recebem. Mas os que não creem, pode ser crente, pode ser pastor, pode ser bispo, pode ser quem for. Não recebe. Porque a gente, diante de Deus, é justificado, por causa da nossa fé. Essa fé, essa força espiritual, vem do Espírito Santo. Apoiada em quê? Na palavra de Deus. E em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Também, eu registro aqui, a mesma coisa. Quando um dia, você sabe que todos nós, todos nós, queremos honrar a nossa palavra. É ou não é? A não ser as pessoas que são mau caráter, que está pouco se incomodando, que o nome dela vai lá para o SPC, né? Sei lá. Antigamente era SPC, eu não sei agora. Mas aquelas pessoas que são honradas, são pessoas de verdade, elas querem honrar a sua palavra. E quando um dia, numa quinta-feira, quinta-feira, eu cheguei do trabalho, em casa, da escola, aliás. E a Esther, nós sentamos juntos e eu falei, então, tudo bem, tudo certo? Tudo bem, mas olha, amanhã, sexta-feira, você tem que trazer dinheiro para fazer compra, porque não tem mais nada. Como que não tem mais nada, Esther? Não, acabou tudo. A inflação destruía todos os sonhos da gente. A gente que vive ali no fio da navalha, é ou não é? Senhor, você tem que andar ali no fio da... Se tombar para um ladozinho, você é cortado. Assim andávamos nós, porque nós casamos ali na ponta do lápis. E naquela noite, ela falou, não temos nada. Mas, Esther, eu te dei todo o dinheiro, porque eu fazia isso. Eu tirava as minhas despesas de passagem, dava tudo na mão dela, para que ela administrasse. Mas, não tinha mais nada. Nem ovo na geladeira. Ah, como eu fiquei envergonhado. Eu fiquei envergonhado, eu me lembrei que eu empenhei minha palavra com os pais dela. Não, eu vou dar o melhor para sua filha e tal, tal, tal. O que que eu tinha no bolso? Eu tinha as moedas de ida para o meu trabalho no dia seguinte. Nem para voltar eu tinha. Mas, eu vou falar, eu me viro lá. E não aconteceu. O que que aconteceu? Naquela noite, revoltado, com raiva, com raiva. Foi com raiva. Eu, eu, Esther, ela ficou de um lado da cama e eu fiquei do outro. E eu disse, Senhor, aqui está escrito. Está aqui escrito. O Senhor disse, trazei todos os dízimos à minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não abrir as janelas dos céus e derramar bênção, e derramarei bênção sem medida. Bênção sem medida é cachoeira. Não para nunca. Isso é bênção sem medida. Certo? Estou certo ou estou errado? Oh, meu Deus. Está aqui escrito. Eu sei que o Senhor está aqui. Eu e o Esther somos dois e o Senhor está aqui. O Senhor está me ouvindo, está me vendo. Olha só. Está aqui escrito. Isso aqui que está escrito, é verdade? Ou foi um homem que escreveu, foi uma inteligência, alguém que colocou isso aqui. Como é que eu vou saber que isso aqui é verdadeiro? Como é que eu vou saber que essa palavra é verdadeira? Quando ela se cumpre. É ou não é? Como é que eu sei? Eu vejo os pastores falando que o Senhor abriria as janelas dos céus e derramaria bênção sem medida. O Senhor me perdoe, mas eu nunca vi ninguém com as janelas dos céus abertas sobre a sua cabeça. Você já viu? Você já viu? Você já viu? Olha eu aqui. Olha eu aqui. Agora você está vendo. Se isso é verdade, eu quero ver na minha vida. Quando eu orei, orei dessa forma, de forma audaciosa e humilhado, envergonhado, perante a minha mulher. Não que ela tenha feito isso, mas eu fiquei com vergonha de mim mesmo. Vergonha dela porque estava faltando comida, meu pai. A Esther, quando me viu falar com Deus do jeito que eu farei, ela abriu uns olhos desse tamanho. E ela pensou, vai cair fogo agora, vai matar a gente. Ah, ela pensou assim. Mas foi uma oração assim, que não durou nem um minuto. No dia seguinte, eu fui trabalhar, só com o dia da passagem. Por volta de uma da tarde, Deus mostrou o lar, deu sinal. Quando nós voltamos para casa, muito feliz da vida. E desde então, nunca mais faltou nada lá em casa. Nunca mais, nunca mais. Graças a Deus. Mas isso, eu falo esse testemunho, para que você saia aqui. O que está escrito aqui, é verdade. Eu sou prova disso. E Deus derramou e tem derramado bênção sem medida. E a gente tem até conclamado, pessoas para nos ajudar. Amém, pessoal? Que são as pessoas que colocam suas vidas no altar. Que queiram fazer a vontade de Deus. Que queiram assumir a sua fé. No Deus vivo, Deus de Abraão, de Isaac, Deus de Israel. O nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você seja abençoado, abençoado. Amém, pessoal? Só você pode, só você pode decidir a bênção na sua vida. Porque eu, assumi a minha fé. E corri o risco de ser, queimado. De acordo com a fé que a Esther tinha. Mas, eu coloquei tudo. Ou é ou não é. Ou o Senhor é comigo, ou o Senhor não é comigo. Ou o Senhor existe. E cumpre essa palavra. Essa palavra, ou então, tudo que nós estamos crendo até hoje, é palela. Então, eu posso falar isso para vocês. Passados anos, aí, as coisas foram começando a acontecer, acontecendo, acontecendo, acontecendo. A igreja universal, alguns anos depois, veio a ter início, em 77. E nós começamos o trabalho com duas ou três pessoas. Você sabia disso? Sabia disso? Duas ou três pessoas. Tão pouquinha gente. A reunião feita no antigo, numa antiga funerária. Ninguém podia saber que era funerário, porque senão a pessoa não ia lá. Mas, começou numa antiga funerária. Você pode imaginar? E estava lá eu, com a fé, esperando as pessoas chegarem. Vinha duas, três pessoas. Graças a Deus, pegava a Bíblia, para me confortar, para me consolar, para me dar forças. Eu dizia para elas, olha. Assim. Cara a cara, está aqui escrito, olha. Jesus disse, onde estiverem duas ou três pessoas, reunidas no nome dEle, Ele estaria no meio. Jesus está aqui. Você crê? Eu crê. E a santa? Qual o seu problema? Qual o seu problema? Então, se Ele está aqui, tem que curar você. Você tem que... E a igreja começou aí. Hoje, ela está em todo o planeta. Só não está mais, por causa, de sistemas políticos, espalhados por esse mundo afora. Mas, o que está escrito, tem se cumprido na minha vida. E o que está escrito, tem que se cumprir na sua vida. E não depende de sorte. Não depende, ah, eu nasci com o bumbum virado para a lua. Mentira. Mentira. Ah, é o destino. Destino é uma ova. Sorte é uma ova. O que faz a diferença na sua vida, não é a sorte. Alguma vez, a sorte mudou a vida de alguém? Porque, quando a pessoa tem uma sorte, ela acerta. Depois, vem o azar. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Duvido que alguém tenha vencido por causa da sorte. Duvido que alguém tenha vencido na vida, por causa do destino. Só vence aquele que permanece para sempre. Nós passamos pelo crivo do fogo, da perseguição, do ódio. Os jornais, a mídia inteira caindo de pau em cima da gente. Estamos aqui. Ladrão, bandido, enganador, mentiroso. Salafrário. Levaram-me para a prisão. Olha eu aqui. Não mudei, eu sou o mesmo. Eu falo a mesma coisa que eu falei, que eu falava há 20, 30, 40 anos atrás. Eu estou aqui. Então, não há nada, nada nesse mundo que possa me destruir. Eu desafio macumbeiros, eu desafio quem quer que se... Porque já fizeram macumba, agora tem cuidado. Porque se fizer, a coisa vai voltar. É melhor que não faça. É melhor que não faça. E você já viu, pessoas que falavam mal de mim, caídas por aí. Sim ou não? Sabe por quê? Porque também está escrito. Deus falou. Gênesis 12 e versículo 3. Confira aí. E abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu abençoo vocês. Eu abençoo vocês. Mesmo você que falou mal de mim, não gostava de mim. E etc, etc, etc. Eu perdoo vocês. Seja abençoada. Porque quem abençoa, é abençoado. E quem amaldiçoa, é amaldiçoado. Sejam abençoados. Em nome do Senhor Jesus. Está escrito. Está escrito. Determinado. Está escrito. Está escrito.